O defeito do meu ollie. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1873. Vocês estão vendo aí imagens das minhas tentativas de ollie. Ainda não saiu, mas estou trabalhando em cima disso. Desculpem o barulho aqui da gravação do áudio, porque está chovendo muito forte aqui, está fazendo muito barulho. Eu não sei se você percebeu qual é o erro que eu estou cometendo aí. Aliás, são vários erros, mas o erro que eu estou percebendo mais facilmente é que na hora de tentar bater o teio no chão, eu recolho o pé de trás. O pé vai para os parafusos de base do truque de trás. Isso é algo que ninguém me falou. Nenhum tutorial de ollie falou desse detalhe. E ninguém comentou aqui também nesses vídeos, quando eu falei sobre o ollie. é que o seu pé tem que ajudar a pressionar, sanduichar, espremer a ponta do teio no chão. Porque é possível você fazer um ollie sem pop? Seria o popless ollie? Sim, é possível, mas é dificílimo. Somente aí os experts conseguem fazer. E ainda assim, o salto, o pop, nem tem pop, mas o salto é muito pequeno, é muito baixo. Então, quando você bate o teio no chão, você tem o efeito do pop, da madeira, que faz o skate levantar. Faz o truque de trás levantar. Depois aí você tem que chutar para frente o skate para ele ficar na horizontal elevado. Mas isso é uma outra etapa, é uma outra história, não é assunto para esse episódio, porque eu não cheguei ainda nesse nível. O problema é que para que o corpo do sujeito levante também, ele tem que bater o pé no chão. Porque se ele dá o salto para cima, é muito difícil para ele mandar o pop. Como eu estava tentando fazer. Até estava dando, mas é muito difícil, é muito limitado. Pelo que eu percebi nas imagens de outros skatistas, você tem que, com a ponta do pé de trás, a região do toy, dos dedos, você tem que apertar o máximo possível o skate para o chão, porque aí isso deve propulsionar o seu corpo para cima. Então, com a ponta do pé de trás, você vai empurrar, vai fazer um pulo, você vai pular, e nisso o skate vai junto, numa sincronia perfeita. E para isso, você tem que fazer um jogo também, uma articulação no seu tornozelo, porque você tem que dar um toque com a ponta dos pés, como uma bailarina faz, por exemplo. Você não pode querer fazer todo o movimento nos joelhos. O tornozelo de trás também tem que fazer esse esforço aí, para propulsionar a ponta dos pés de trás para baixo, para fazer o corpo do skatista levantar. Então, eu tenho que trabalhar isso daí, eu tenho que fazer a ponta do tail bater no chão, como já está acontecendo, já estou fazendo, mas sem recolher o pé, mantendo a ponta dos pés de trás encostada no tail, na hora em que bate no chão. Porque isso daí vai me ajudar a me dar um pulo, um salto. E aí pode até talvez ficar menos cansativo, quem sabe, não sei. Vamos ver, eu vou tentar fazer isso. Se eu conseguir, aí vocês verão aí nas imagens, em episódios seguintes. Até mais, minha gente. Tchau.